E aí E aí E aí E aí E aí E aí Investiga em todos os locais do culto Meu Deus Deus E aí E aí E aí Nossa É no meio da água Nossa E aí 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 Caralho Nossa Que grosso Eu tô vendo um monolito Eu tô vendo um monolito Atila Descreva-o por favor Tem uma pintura e parece antiga São formigas se movendo em direção a um círculo E tem uma dentro do círculo com a cabeça vermelha Formigas Isso não são formigas Esses pontos representam os fiéis rezando para o sol Tá bom Se você diz O que está dentro do círculo usa uma máscara de ritual especial se eu estiver certo Ok isso já ajuda pode seguir adiante Caramba Irmão Como você viu formiga aqui velho Parece um feijão com Será que eu morro? Parece feijão com braços Alguém pode me ouvir Tem alguém aí Socorro Estamos presos Estamos numa casa perto do rio Sem montar Estou preso aqui Tenho duas crianças comigo Por favor Alguém aí Por favor nos ajude Estou preso aqui Não é o avião que caiu Não temos como sobrevivir sozinhos Estamos em perigo Por favor nos ajude Alguém Mano Atila Encontrei um dos monolitos O que você vê? Uma pedra enorme ué E também uma pintura antiga É um sol no topo de uma montanha Uma montanha arriscada com um zigue-zague Mais alguma coisa? É Alguém colocou a Mirama Jasmine do outro lado Ajuda? Certo, Sr. Brain Vamos prosseguir Ele caindo O gato de Scrooge Obrigado pelo follow Mano Bem-vindo Ai, desculpa velho Eu to rindo do menino aqui Mano, eu to com lepra no olho velho Mano, eu to com lepra no olho velho Mano, eu não para de tremer velho Como você ta Scrooge é tudo bem mano? É Scrooge É Scrooge Não é que se pronuncia? O Scrooge Se alguém quiser comprar algo comigo A hora é agora Quanto mais eu vou sair Meu Deus Ai, meu Deus Caralho Caralho Por favor, me diga que tem como eu subir daqui Por favor, me fala que tem como eu subir Toma Ah, mentira Esse cara de novo velho Esse cara é muito chato Ok Se um daqueles monolitos deveria estar aqui Ou ele evaporou Ou alguma coisa empurrou ele pra dentro da água Quebrou? Quebrou Caralho Sai Não Puta que pariu velho Pô, buceta Mano, o bagulho nem era aqui velho Será que eu morro? Caralho Mano, o meu chato subiu Como eu odeio Mimimi, a Nossa Senhora Que foi? Que que rolou? Que 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 É Que que Caso Para a montanha mais alta que você conseguiria encontrar, até um lugar chamado de Templo do Sol. Opa! Nível 4 e nível 5. Permite você a história de suspensão off-road. Você vai poder viajar em estalha de terra mais rápido, como bônus. A suspensão off-road. Reduz o dano causado por vazamentos tóxicos e inflamáveis. Permite você instale grade frontal para poder atropelar, ok. Isso daqui é muito bom. Lançador de minas. Carroceria reforçada. Seu bug estará ainda mais protegido. Caralho! Não, gente, calma aí. Onde é que o negócio está aqui perto? Eu vou achar essa criança aqui, essa criança aí, o pai dela. Eu acho que é ali, né, não? Ei, é você, Graine. Não é ele. Por que ele estaria aqui? Vejam, é ele! Ah, tá. Lembra de mim? Sou eu! Eu, Touga. Estamos na cabana de caça. Consegue nos ver? Viu, Touga? Eu disse que era o Crane. Tem certeza? Ele parece estranho. Ele sempre parece estranho. Crane! Conseguimos! A gente voou! Mas não com o jetpack. Mas nós encontramos um avião! Quase em boas condições. Tive que fazer uns pequenos ajustes. E a vedação rachou. O óleo todo vazou. E o motor emperrou. A gente teve que saltar. Mas o senhor Volkan, nosso chefe... Ele continuou em direção ao oeste. Você tem que encontrá-lo, Crane. Vocês dois realmente se importam com alguém? Você nos ofende, senhor Crane. Além do mais, Volkan é um bilionário. Ele vai nos deixar ricos. Tá bom. Como é que eu faço pra encontrá-lo? Simples. O senhor Volkan tem um transmissor em sua mochila. É meio que nossa garantia. Só pro caso dele tentar ferrar a gente. Não se pode confiar em ninguém hoje em dia. Pegue aquele rastreador. O sinal vai ficar mais forte quanto mais perto você estiver do transmissor. E quando você voltar, vamos ajustar o rastreador para que você possa buscar outras coisas. Tolga disse a ele. Tudo que tiver um chip, Crane. E nos dias de hoje, tem várias coisas assim. Tipo equipamentos militares. Mas primeiro, Volkan. Tá. Tem como eu dormir aqui? Você consegue! Nós acreditamos em você! Por gentileza? Você tem que fazer coisas assim pra pessoas como ele, sabe? Eu não vou fazer missão à noite, mas nem fudendo. Recupera essa merda aí, que tá lá na puta que o pariu. Você tá louco. Vai dar noite? Tá louco. Você está louco. Você está louco. Qualquer coisa aqui? Não. Mãe... Puta que pariu, Atila Pô, por que que... Caralho, é o Atila mesmo, ele é um cientista Caralho Ele vai achar a cura pra gente Meu Deus, é o Atila mesmo Nossa senhora, meu Deus do céu Que gonorrhea Morri Por que que o jogo faz isso, caralho Meu Deus, velho Que agonia Ai, sério Eu tenho que passar por aqui dentro mesmo Meu Deus do céu Eu vou desmaiar Ai, que... Ai, que... Nossa, me deu um labirintite isso aqui Ai, que horrível, mano Eu vou desmaiar O meu Deus do céu O meu Deus do céu como está a escalada seu crane? pô, tá ótimo agora não, Atila, um passo em falso aqui e eu morro mas você vê algo? mais tarde, cara, é sério caralho, Atila vai tomar no cu mano, ele foi muito grosso com Atila, eu não gostei não como acho que ele esteja certo ok, eu estou no topo é uma vista incrível vamos ao trabalho então, Sr. Crane pronto, explorei vou vasculhar o que? vou vasculhar a divindade que tem aqui do Santo Cristo que tal essa musiquinha caralho legal, porém opa ah tá, era um colecionável só é, o que eu faço agora que eu vi tudo? é que é só erva, mano, não tem nada aqui ah, eu tenho que ver as pinturas tem uma pintura de uma lâmina sangrenta em um dos monolitos algo mais? uma máscara talvez? não, eu devia estar procurando uma máscara? eu achei uma máscara ué, eu achei a máscara, caralho falo que é colecionável e agora? e aí? quem é, meu Deus, agora? pois é, né? ela tá ali em cima, babado olha, olha que absurdo não, tá não tá que pariu, Crane isso é um merda, né? eu tava aqui, mano não pode ser buceta essa máscara aqui? Atila, eu encontrei esse buraco com eu sei lá, acho que é uma oferenda e tem uma máscara aqui também é vermelha? se for vermelha, guarde com você e tome cuidado com ela sim, é vermelha tenho que levar mais alguma coisa? tem um bocado de coisas aqui não, não, isso deve ser o suficiente creio que você já pode voltar, seu Cree ah, e se eu me jogar pra eu nascer lá embaixo, hein? caralho não eu não vou perder nada o jogo já tá salvo eu só preciso voltar pra pro Atila ah, velho, na moral uma preguiça de fazer tudo de novo vai voltar lá ai, não sei o que esse jogo é filho da puta isso é chato, você sabe, né? vou ter que botar tudo de novo eu vou ter que botar tudo de novo eu vou ter que botar tudo de novo Ai ai Olha o que o jogo me faz passar Tem que dar uma puta volta Ah não, não é aqui não Ou é Nem brinca jogo, o que que é isso Nem brinca comigo que você Ressuscitou aquele bicho ali de novo Mano, se eu ter que voltar aqui Uma cacetada de vezes Eu me morro, eu juro Ele vai se matar Quando o mundo for devastado pela praga Quando a escuridão devorar a terra Quando os homens agirem feito animais uns com os outros Quando a humanidade sofrer com a corrupção da carne e da alma Será então revelado um homem que Através de um ato de extremo sacrifício Aceitará a misericórdia da luz E o Deus do Sol se revelará através dele E por ele falará Pois sua voz será a luz e a cura E ele irá passar pelos portões da morte Para que a nova vida possa retornar com ele Em cada pintura remanescente O Deus do Sol ou o sacerdote tentando invocá-lo Utiliza uma máscara como esta Então sim, Sr. Crane Acredito que sua ajuda foi de grande valia Mais alguma coisa? Apenas o tempo E paz Preciso escrever cada detalhe Vou avisar aos acólitos que você me ajudou Muito obrigado, Sr. Crane Vou te chamar quando terminar Bom, até amanhã então Você promete? Tudo bem Estarei esperando por você Tá bom Agora só tem essa transmissão aí E eu vou ali já Tá bom já Acabou Tchau Tchau